Esse é um exercício que tem um recorte aqui, um plano inclinado, então a gente também tem que determinar aqui qual é o paralelopípedo que teria esse objeto se fosse completo, então se a gente passar algumas linhas aqui paralelas, a gente encontraria alguns pontos e isso facilita para nós, para determinar a modulação. Então aqui a gente tem essa configuração e depois para a gente encontrar a modulação desse objeto, a gente tem aqui um módulo mínimo que a gente encontra aqui, que é essa profundidade de 3, que é bem fácil de encontrar. Se a gente comparar essa modulação de 3 com a nossa altura, a gente identifica que tem a mesma modulação, então a gente já pode determinar aqui que a gente tem três módulos de altura. E depois a gente também pode determinar aqui o quanto que tem de largura, se a gente pegar os 3 aqui e comparar com a nossa largura, a gente vai identificar que ela tem um pouco menos, né, do que os 6. Então se aqui tem 3, aqui a gente vai ter mais 2. Então a nossa largura vai ser 5, a nossa altura vai ser 3 e a nossa profundidade vai ser 3 também. Depois disso a gente identifica qual é a nossa vista principal. Tendo essa vista aqui com maior configuração, a gente sabe que essa vista aqui é a nossa vista principal, ou a nossa vista anterior. E com isso a gente tem aqui a nossa vista lateral esquerda. E também a gente enxerga aqui a nossa vista superior. Depois disso a gente pode construir daí o nosso esboço aqui das vistas, sabendo as propriedades delas. Então a gente tem uma altura igual a 3, a profundidade também é igual a 3, e a largura é igual a 5. Fazendo o nosso esboço, a gente vê aqui que a gente tem um pouco mais de largura, a gente tem um quadrado aqui, e também a gente tem a nossa vista superior, a nossa vista superior. Então a gente tem a VA, a Vs e a nossa vista lateral esquerda. Depois disso a gente coloca então a modulação, a gente tem aqui de largura 5, a gente tem 3 de altura, 3 de altura e profundidade também 3. Com isso a gente tem aqui 3, 6 mais 1, a gente tem 7 módulos nessa vertical. E a gente tem aqui 5, 6, 7, 8 mais um módulo de espaçamento. A gente tem 9 módulos nessa linha horizontal. Então a gente vai construir a partir disso as nossas vistas ortográficas. A gente pode começar fazendo a vertical aqui. Então vou fazer uma reta vertical. Essa reta eu vou dividir em 8 partes e tirar 1. Acho que é mais fácil do que dividir em 7 partes, né? Então vou dividir em 8, pego a metade, metade da metade, e metade da metade da metade. Mas ao invés de eu usar esse módulo, eu vou usar até o 7. E depois eu posso fazer a mesma coisa para a minha linha horizontal, né? que ela tem 9, então vou pegar os 8, que eu desenhei aqui, vou passar para cá, dividir essa reta em 8 partes. E daí o que faltou aqui ainda, eu adiciono para ter 9 módulos aqui nessa reta horizontal. E depois eu pego e identifico a modulação, né? Na minha VA eu tenho 5 de largura, então 1, 2, 3, 4, 5, traço uma reta vertical no 5. Depois eu tenho 1 de espaçamento, traço uma reta vertical de 1 de espaçamento, e tenho 3 módulos de profundidade. Então eu faço aqui 3 módulos de profundidade. É a mesma coisa eu faço com relação à altura, que é 3, então faço uma linha horizontal em 3, depois faço 1 de espaçamento. E mais 3 de profundidade. E aqui então eu tenho já as dimensões limite aqui da minha caixa. E agora eu vou começar a representar isso nas minhas vistas. Como é que eu represento o sólido nas vistas quando ele tem um recorte, né? Eu vou pegar então a vista onde acontece esse recorte. O recorte é um recorte vertical aqui, então ele vai ficar acumulado numa reta na minha vista superior. Então eu enxergo esse recorte na minha vista superior, aonde está o plano inclinado. Vou começar então pela minha vista superior. Eu tenho esse módulo aqui, então aqui ele tem um módulo, daí aqui ele tem um rebaixo, né? Eu não consigo identificar o que acontece. Então eu tenho ainda mais outro aqui de um módulo desse outro lado. E eu ainda tenho daí esse furo que estaria, se ele fosse completo, nessa dimensão aqui. Mas eu não sei até onde ele vai porque eu tenho esse recorte aqui na minha vista superior, né? Então, para eu representar isso, eu pego esses dois pontos, que na verdade são os vértices. Eu pego esse ponto aqui, que é representado aqui, e esse ponto com esse outro vértice. E conecto eles para encontrar essa linha de recorte. Depois eu consigo representar aqui, então, essa outra parte e reforçar o que é linha de construção e o que é linha definitiva, né? Então aqui também, aqui, e aqui que está lá atrás, que eu não enxergo. Depois eu posso partir então para a minha vista principal, minha vista anterior. Na minha vista anterior eu identifico aqui que ela tem um fechamento quase completo, né? Ela fecha aqui, fecha aqui, e fecha toda na base. Mas ela é um pouco diferente com esse furo aqui, que eu não consigo determinar onde é que é, né? Eu não sei exatamente se é um módulo e meio, ou se aqui também é onde é que bate. E eu não posso determinar assim. Para eu determinar aonde que acontece esse recorte, eu tenho que fazer através do prolongamento das linhas da minha vista superior. Então, aonde elas encontraram aqui, eu posso passar para cima e identificar aonde que acontece na minha vista anterior. Então, por exemplo, eu sei que aqui, que acontece com um módulo de altura, então vai ter aqui esse um módulo. E depois, para encontrar esse ponto, esse recorte aqui, eu faço um prolongamento dessa linha. E através da configuração, eu identifico o ponto onde ocorre na minha vista anterior. Assim como esse outro ponto aqui, que eu também vou, através da configuração, né? Passar para a minha vista anterior. Então, eu sei exatamente aonde que acontece esse furo na minha peça. E aí, ele não bate exatamente em dois ou um módulo. Ele bate em um local onde eu não sei exatamente qual a modulação. Mas, através do prolongamento das linhas da minha vista superior, eu identifico qual é na minha vista anterior. E aqui eu posso fechar, então, o meu objeto aqui. Eu sei que tem essa reta, então ele vai ser fechado aqui. E eu ainda tenho essas retas aqui, que eu preciso representar elas mesmo que eu não enxergue. Então, eu ainda tenho que fazer um tracejado aqui, para mostrar elas. E, por último, eu faço a minha vista lateral esquerda, que acontece a mesma coisa. Mas, é mais fácil de se fazer, porque eu sei que ela tem um módulo de altura aqui, esse recorte. E ele recorta em um terço aqui. Então, ele tem esse recorte aqui de um terço. Então, é mais tranquilo da gente representar a nossa vista lateral esquerda. que, na verdade, vai ficar um U, que é esse U aqui, mas reduzido nessa parte só. Depois, eu posso ainda reforçar, só para identificar o que é linha definitiva, e diferenciar a linha definitiva da linha de construção, para que eu não tenha dúvida do que é linha de construção e o que é linha definitiva. Legenda Adriana Zanotto